Salve galera, beleza? Alex, Dex na área Tamo junto? E aí? Tamo aí mais um dia galera É... essa semana eu fiz menos vídeos Todo mundo que segue meu canal aí percebeu que eu fiz menos vídeos e tal É... tipo assim galera, quando eu não estou bem, eu não faço muitos vídeos, tá ligado? É... eu faço e eu não faço nada forçado, cara Eu prefiro fazer quando eu estou bem e tá tudo bem, aí eu faço mais vídeos Faço lives, né? Se você não é inscrito no meu canal, já se inscreva aqui, deixa o like mano Se inscreva, clica ali no botãozinho vermelho Deixa o like É... já compartilha aí com a galera Tô aqui de boa em casa e eu falei, eu vou trocar uma ideia Porque meu canal tá meio parado, mais ou menos parado É... eu enviei o microfone dessa câmera que tá gravando Pra garantir, entendeu? Que tava dando alguns problemas e tals É... quem me conhece aí, que já segue o canal, já tá sabendo disso, né? Então galera, eu vou deixar aqui ó Hum... que mágica que foi essa, hein? Vai ficar passando umas imagens que eu fiz hoje, certo? É... eu só quero agradecer a todos os meus inscritos Que sempre me dão a força aí no canal Às vezes eu fico alguns dias sem postar vídeos A galera me manda um whatsapp perguntando se aconteceu alguma coisa Muito obrigado galera Muita satisfação mesmo Mas aqui tá tudo bem Tá razoavelmente bem E... eu só não gravei esses dias Essa última semana que eu tava meio... meio pra baixo Muita coisa aí pra resolver a... a mente rodando E... mas... não parei com o canal, certo galera? Não parei, não parei Não vou parar com o canal, mano E... agradeço a todo mundo que tá seguindo o canal do Alexdex Esse aqui, mano Como vocês podem perceber, né? É um canal muito simples, cara Tipo assim, eu acho que se eu fizesse vídeos forçados Tipo... fazendo graça mesmo Fazendo palhaçada de... Ah, interesseiro da ninja Interesseiro disso Ou desafios Eu teria muito mais inscritos Mas não é o que eu quero, cara Não sou assim não Eu prefiro fazer vídeos do jeito que eu gosto E quem gosta acompanha, tá ligado? Hã? É assim, cara Eu não quero fazer graça Não quero... Ah, eu tenho que fazer O pessoal mandar eu fazer Não, não Eu faço o que eu gosto de fazer, tá ligado? Andar de moto Vamos que vamos É... esse é um vídeo bem curto Certo? Não repara não Tá tranquilo E... daqui a uns dias o microfone Já volta da garantia Ou da manutenção lá E a gente vai ver Se o problema é no microfone Ou na câmera Se for na câmera Provavelmente eu vou mandar arrumar Ou se eu não mandar arrumar Eu vou vender Vou vender muito barato Essa câmera E comprar outra Mas... Vem eu vou ver certinho Tá? Tamo junto, galera Muito obrigado Agradeço a todo mundo Eu preparei uma lista de salve Muito gigante Muito gigante Aqui Pra vocês Certo? E... Daqui a uns dias Tá saindo o vídeo E já tá quase saindo Dex Responde Novamente Espero que vocês Dessa vez Galera Deixe Muitas perguntas Deixe muitas perguntas Pra mim Pra me responder Porque aí vai ficar Um vídeo Mais dinâmico Beleza? Muito obrigado Tamo junto Alex Dex na área Nunca se esqueça Que a ninja É o poder É isso Valeu Tamo junto Obrigado É nóis Tchau